Fala pessoal, aqui quem fala é o V e bem-vindos a mais um vídeo de Street Fighter 5 aqui do canal e a gente vai dar continuidade aqui no modo história né, desbravar aqui, agora vamos ver quem vai ser o próximo aqui, terminado, terminado, vamos lá, aqui Zangief, Zangief, não sei como você fala, Zangief Dá só uma olhada aqui né, o jogo nunca muda né, os golpes dele né O que eu senti muita falta aqui do Zangief foi aquele Shoryuken que ele atravessava a magia porque era um golpe excelente para poder você ficar sempre perto do oponente né e para um personagem de agarrão é importante estar perto o tempo todo Zangief o cara fala, não é Zangief não, é Zangief A Mika ali no... Por isso que ele fala que já tinha visto aí os feitos dela na hora aqui Oh, então é você Mika, eu estou ouvindo de seus grandes acessórios Oh não, perto das acessórios do Ciclone Red, eu fiz nada Ok, e nós não nos vemos, você me mostrará a nova habilidade para desenvolver esse rick Você está pronta para isso? Sim, obrigado por me dar essa chance Nossa, a Mika também está muito bonita hein Opa, agarrão no alto Que isso gente, olha aquilo ali ó Vai ser uns 15% ou 12% de... Eita 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 Minha vida Opa Eu goto! Eu goto! Eu goto! Porque sem atualização você não consegue fazer, na verdade você já não consegue fazer nada de jeito nenhum, né? Tem que baixar a atualização para liberar alguma coisa aqui. Enquanto estava baixando eu estou fazendo aqui esses vídeos com o Modestone. Nós vamos atingirar com os lutadores do mundo. Continuar a construir músculo e finalmente nós conseguimos o maior espírito de músculo. Espírito de músculo! Isso parece muito legal! Seria uma honra se juntar com você nessa jornada. Você não tem tempo de ver que seus músculos estão olhando bem, Gombrad. Como é você, meu amigo. Eu vou dizer que o chino-chino que exige a sua vida. Esse é seu amigo? Sim, meu amigo Azam. Ele também é o advogado do Muscle Soul Fighters Club. Diga olá! Meu nome é Rayvoli. É muito bom conhecê-lo, senhor. É possível que você esteja assim, Zangief? O Azam nunca disse que você se conhecia. Mestre, eu te vi no internet. Muitas vitórias. E seus músculos estão incríveis em pessoa. Também, você está interessado em músculo. Então, deixe-me fazer seu dia. Presente-me e eu te coloco como um abraço. Não, não. Isso é tudo bem. Você... Você tem que... Realmente, conhecendo você é mais do que eu poderia ter pedido. Não seja maluco. Fique no meu lugar. Fique no meu lugar. Fique no meu lugar. Gente, é desesperador esse golpe. Porque você vê que está vindo. Se for pegar... Eita. Opa. É incrível que ele bate uma única vez. Ele dá esse golpe uma única vez, mas ele acerta, se não me engano, três. Ou duas, né? Porque na primeira que ele te bate no chão e depois ele te afunda mais ainda, né? Você acha que você gostaria de ter um combate com mim também? Ou seja, você é um jogador também. Vocês dois devem ter um grande combate juntos. Espera, vamos falar sobre isso. Eu recebi uma vencedora. E ela disse... O lugar normal. Ah, ah. Parece que haverá muitos passos na sua jornada. Não. Ela tem grande potência. Eu espero que o Mika tenha aprendido algo valioso no caminho. Isso me lembra de quando nós fomos guiados por nossos mestres. Uma vida atrás. Hum. Agora é o nosso turno. Hã? Só um mais. Eu preciso continuar trabalhando no meu espírito de músculo. Só um mais, por favor. A chance. Tem muito passos no mestre do Zangief, né? Não tem problema. O próprio Azan pode ser um personagem no futuro aí, ó. Ah. O espírito que você inheritou de seus ancestros vai influenciar seu poder como um lutador. É aquele espírito que vai se tornar um músculo. Você inheritou espírito? Eu acho que sim. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Seu espírito de músculo está pronto para qualquer coisa. E ele é estranho, como eu. Então eu sei que você pode fazer isso. Muito obrigado, mestre. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Apenas olhe na minha trapeza. É o seu caminho. Você pode seguir para esperar para ele. O mestre Zangief. Ok. Vamos começar. Sim. O que é o Zangief? O Zangief? Ah, meu Deus do céu, né? O Allload ali já denuncia o fim desse modo história, né? Mas é... Foi bacana, vai. Foi bacana. Do Zangief, foi bacana. Até aprendi que é Zangief e não Zangief. Bem, pessoal. Pra quem ficou até agora, meu muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo. Falou!